Mais 432 municípios vão receber o programa Melhor em Casa, que oferece atendimento médico domiciliar. Com isso, mais de 750 cidades serão beneficiadas. A repórter Priscila Machado está no Ministério da Saúde e ao vivo tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A partir de agora, todo município com mais de 40 mil habitantes pode participar do programa. Desde que seja atendido pelo Programa de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também tenha um hospital de referência nessa região do município. Quem tem mais informações e explica pra gente é o coordenador do programa Melhor em Casa, Aristides Oliveira. Como é que funciona esse programa? Bom, boa noite. O programa está destinado a pacientes com condições crônicas ou com algum paciente com deficiência que ao invés de estar no hospital, poderá estar sendo cuidado em casa, mais perto da família e no conforto do celular. E quais foram essas mudanças feitas agora e como isso pode beneficiar mais municípios, mais pacientes que vão ser atendidos? Bom, com as mudanças que foram feitas agora, municípios com mais de 40 mil habitantes poderão aderir ao programa Melhor em Casa. Então, isso aumentou em mais de 100% a quantidade de municípios que poderão ter o programa Melhor em Casa. Quais são os passos que o município precisa seguir pra ser atendido, pra participar desse programa? Bom, o município precisa fazer uma organização interna, elaborar um projeto, podendo contar com o nosso apoio pra isso, enviar o projeto pro Ministério pra avaliação técnica, pra ver se ele está de acordo com as normas. E também nos mandar uma resolução da Comissão Intergestora Bipartite, que é uma pactuação que se faz no âmbito do Estado, pra que a gente possa publicar a portaria com adesão desse município. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que essas mudanças já estão valendo. A portaria foi publicada no Diário Oficial nesta semana.